Por conta própria, com Marco e Silvestre e Felipe Bueno. Professor, o senhor costuma dizer que muita gente se ilude com o sucesso empreendedor. Qual que é o alerta aqui, professor? Cuidado com o sucesso ilusório, que as pessoas veem. Normalmente os elementos aparentes do sucesso são o seguinte, que a pessoa bem-sucedida, ah, ele tem acesso a privilégios que eu não tenho. O que as pessoas veem? Ah, também, esse aí é bem-sucedido, porque é o seguinte, com essa confiança, com essa autoestima que o sujeito tem, que a fulana tem, até eu seria bem-sucedido. O que a gente tende a ver? O sucesso como uma sorte mística, enviada sei lá de onde. Não, fulano tem muita sorte, por isso que é bem-sucedido assim. A gente olha para o sucesso e às vezes vê o quê? Só vê vitórias e conquistas em série. Mas não é possível, parece que tudo que fulano faz, tudo que fulano põe a mão, parece que dá certo. A gente olha o sucesso e aparentemente a gente vê sorrisos e mais sorrisos, parece um mar de felicidade. Inclusive a gente vê muito dinheiro, a gente vê vida boa, roupas e acessórios maravilhosos, carros, mansões, restaurantes, viagens. A gente olha para o bem-sucedido, para a bem-sucedida e vê companheiros, mulheres ou homens lindos, né? Ah, não é possível, até os filhos, cachorro desse pessoal, é tudo fofo e tal. A gente olha para os bem-sucedidos e vê reconhecimento público, vê influência sobre os padrões de pensamento e comportamento, vê relacionamentos diferenciados, capacidade de obter ajuda, entre aspas, em termos de favores, de pessoas e organizações diversas. A gente olha os bem-sucedidos e diz assim, ah, eu invejo essa liberdade para poder dizer o que quiser, fazer o que quiser, ser quem quiser. Tudo isso parece muito lindo, né? Olha, guarde essas coisas todas do seu coração, na sua mente, porque na próxima coluna eu vou explorar um pouquinho com você as verdadeiras bases do sucesso, e aí você vai ver que tudo pode ser muito diferente do que parece, hein? Fica ligado aí, empreendedor e empreendedora, você que nos acompanha por conta própria, até lá você pode mandar sua dúvida sobre negócios, estratégias e investimentos para o Instagram do Prof, que é o arroba Prof Silvestre Oficial, Prof com E, Silvestre com E, Oficial, tudo junto, arroba Prof Silvestre Oficial no Instagram, me segue lá, manda sua dúvida e siga, por favor, a nossa receita de prosperidade vital para a tua vida empreendedora. Sabedoria na mente, força nos braços, excelência na vida, Band News FM no coração e vamos prosperar!